Fala meus maninhos beleza? Seguinte, tô com uma Hero 4 Silver, essa aqui é do cliente, aqui ó, Alan Cesar, não é isso? Arrumar a lente, porque a lente nova já tá aqui, aqui a GoPro que ele viu pra gente, mandou pelos correios, tá ligando, funcionando certinho Tá com o display com mancha, né, infelizmente tá com detalhe ali no display, mas o touch tá funcionando certinho A imagem dela tá certinho, tá legal, a imagem, né, mas ali ó, você vê que tá um pouco fosco no meio, porque a lente tem um arranhão bem no meio Vamos ver se a gente consegue ver, ó lá, olha ali no microscópio, vamos ver se dá pra ver Não dá pra ver direito, mas tá com um arranhão e por isso que a imagem fica, ó, quando a gente passa a unha, a gente sente o áspero Né, a lente nova, a gente passa a unha, é lisinho É lisinha, você não sente nada, quando você passa a unha assim, ó, pode passar a unha, tá galera? Não tem perigo de acontecer nada, passar a sua unha direto na lente Você vai sentir, ó, essa aqui você sente as ranhuras, né, você vê aquela, tipo, meio abrasivo, né, raspando Essa aqui, como é novinha, você passa a unha, é, desliza É, desliza normalmente sem, você não sente nada, só desliza, né Beleza? Vamos trocar essa lente e depois vamos fazer um teste aí, usando ela, tá bom? Vamos lá Bom, só pra deixar registrado, aparentemente, essa câmera nunca foi aberta, né Deu um trabalhinho pra tirar aqui, que a cola originalzinha é brava Mesmo essa câmera que deve ter no mínimo aí, uns seis anos de uso, mais ou menos Cinco, seis anos, uma média, essa é a média E, olha só, saiu até, caiu aqui até um pedacinho, ó Daqui, ó, da carcaça Quando eu montar ela, eu colo aqui pra dar um acabamento, pelo menos Mas é uma câmera, ó, nunca foi aberta, galera E, cara, o GoPro Hero 4 é normal, tá? Sempre tá trincado aqui, ó Você achar uma câmera dessa que não tá trincada aqui É porque não foi muito usada e foi muito bem guardada Mesmo guardada, se ficar mexendo Não usa muito, mas mexe de vez em quando Isso aqui, aí, automaticamente trinca sozinho, tá? Fala aí, quem tem Hero 4 Duvido que a sua não tá trincada aqui Original, né? Se você não trocou a tampinha Você trocou no Vale Mas ela vai, se você trocou, vai trincar Vamos dar continuidade aqui Já volto Acho que agora vai Tive que foi matar o cartão Que ela não tava querendo reconhecer Vamos lá GoPro Hero 4 Silver Essa câmera é o seguinte Tá gravando, espero que sim Espero que saia o áudio Tá sem microfone externo Microfone original da câmera Essa câmera é o seguinte Oh, sumido Caramba, soltou meu suporte aqui, caramba Pera aí Tiozinho tem que arrumar lá meu portão Fazer tempo Tem que parar aqui pra arrumar meu suporte É o seguinte Essa câmera Entrou pra fazer a troca de lente A gente fez a troca da lente Agora vamos fazer um teste Pra ver como ficou A lente tava arranhada E a imagem tudo embaçada Agora eu acredito que a imagem está Top Hero 4 Silver A câmerazinha Muito boa Especialmente pra usar o motovlog, viu A entrada de microfone é só plugar e usar A gente tem o microfone pra ela Mas eu não tô usando aqui agora no momento Mas eu tenho vários vídeos aí usando Desde 2000 e... Vixe, desde quando lançou Fui um dos primeiros... Eu acredito que eu fui o primeiro motovlog de GoPro Hero 4 Silver na época Assim que lançou e chegou no Brasil Até antes de chegar oficial Eu consegui uma Comprei Deixa eu ver se eu consigo prender aqui, galera Pera aí Vou ter que soltar aqui, acredita? Se encaixou aqui o negócio Que droga Eu não queria cortar o vídeo Editar, entendeu? Mas eu acho que eu vou ter que fazer isso Beleza? Já volto Eu acho que agora vai Eu tinha vacilado aqui no encaixe Na hora que eu instalei Instalei correndo Vamos lá Continuando o teste Oh, matador! Lembrando É o microfone original da câmera Tá sem microfone externo, tá? Essa câmera entrou pra gente Arrumar a lente Então Eu nem sei se ele usa Com microfone O real intuito do vídeo É conferir a qualidade de vídeo Fechou Raposa velha tudo parada ali, ó Não vou pular, não Eita puta que é molecada Trocar a bateria do alarme Tem mais uma câmera pra testar aqui Que eu arrumei Uma GoPro Hero 5 Que não ligava Tinha sido molhada Tava morta A gente arrumou Pra fazer o teste Parar aqui pra trocar ela Bom, é isso aí, galera Comenta aí Ficou bom o vídeo? Foi trocada a lente dessa câmera, tá? É... O real teste aqui Nesse vídeo É conferir O vídeo dessa câmera Valeu, galera Deixa eu montar a próxima aqui Acompanha Deixa um comentário nesse vídeo aí E acompanha o próximo Que eu vou fazer agora Valeu, abraço! Tchau 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 Tchau